Música Promover uma Copa de Marcha, uma exposição especializada ou mesmo uma cavalgada requer planejamento, organização e acima de tudo recursos. Afinal, são muitos os itens que devem ser observados para fazer um evento de qualidade. Do transporte dos animais, a alimentação dos convidados e peões, passando por banheiros adequados, baias, prêmios. Os custos são altos e ainda assim os eventos do marchador se multiplicam. A receita vem principalmente das inscrições dos animais, mas tem muita gente que usa criatividade e parcerias para reduzir custos. Música O número de exposições e copas de marcha do Mangalarga Marchadora atingiu uma marca impressionante no ano passado. Foram 185 eventos registrados na ABCCMM, média de um a cada dois dias. Mas o bom momento não representa necessariamente redução nos custos para a realização dos eventos. O custo não reduz. Não reduz e infelizmente não consegue se reduzir o custo. O que aconteceu, esse boom de crescimento nos eventos do Mangalarga Marchador, é por causa da tropa. A tropa está melhorando, está crescendo cada vez mais e crescendo com qualidade. Hoje, todo mundo quer ter uma exposição de Mangalarga Marchador mais próximo dele. Os núcleos ficam preocupados em abrir mais datas para prestigiar todos os criadores. O primeiro item que você tem que pensar é na infraestrutura para receber, primeiro, os animais que vêm de fora, com a montagem de baias, móveis, até mesmo a possibilidade de alojar esses animais nos piquetes, nas próprias baias já existentes nos seus áreas, nas suas fazendas. Outro detalhe que eu acho muito importante em relação às copas de marchas na fazenda é a infraestrutura para o peão. O que acontece? O peão chega, tem que ter um bom banheiro para ele, um local para ele fazer a sua refeição, tomar o seu café da manhã. Eu sempre sugiro, próximo às baias, ter um bebedouro de água, esse bebedouro elétrico aí, que é uma coisa normal. Para o peão ter essa condição de ter uma estrutura mínima possível para poder ficar ali dois ou três dias, às vezes, dentro de uma área. Em relação à estrutura voltada para receber os criadores, isso aí varia, porque tem áreas que já têm sua estrutura própria, às vezes ela não é tão grande, aí você agrega uma montagem, uma tenda ou um circo, uma coisa que venha proporcionar o conforto e a segurança desse público. Você pode ter um dia de muito sol, você tem que ter sombra. Você pode ter um dia de chuva, você tem que ter uma área coberta para abrigar essas pessoas. Essas são as planilhas de custos das empresas que organizam os eventos da raça. O que mais pesa é o aluguel de baias. Cada uma custa, em média, R$ 150,00 por evento. Isto representa quase a metade do custo total da competição, na maioria das copas e exposições. Depois, na lista de custos aparece, de área de arbitragem, o valor cobrado pela empresa para organizar o evento, de área do técnico de registro na entrada de pista, contratação de veterinário e os gastos gerais, como equipamento de som, troféus e premiação. Fecha em aproximadamente uns R$ 40,00 a R$ 50,00. É uma boa alimentação, você criar uma condição, porque as pessoas vêm para o Aras, não tem outra condição de se alimentar e, às vezes, as pessoas não se preocupam com a qualidade dessa comida, dessa bebida. Isso tem um custo, entende? Então, são custos que você não tem como sair fora na realização de um evento dentro de um Aras, dentro de uma fazenda. Mais do que calcular custos, é preciso ser criativo para viabilizar os eventos nos criatórios e parques de exposições. Uma grande parte que faz Copa de Marcha dentro da sua casa, dentro do seu criatório, na verdade, ele está recebendo os amigos e participando aos amigos a qualidade que ele tem em casa. Então, a gente está falando também de venda direta, venda direta, de shopping, né? Inclusive, com participação de outros amigos de outras regiões, isso aí, sim, ameniza. Foi o que aconteceu durante a nona edição da Copa Sabe. A estratégia do Arasabe para viabilizar uma Copa de Marcha com quase 200 marchadores e proporcionar todo o conforto aos expositores e apresentadores foi promover a segunda venda direta do criatório. Um evento que vem se consolidando dentro do Mangalarga Marchador. Nós estamos aqui já, no segundo dia, com mais de 75% de liquidez. Isso aí é um grande número, um número altamente representativo. Então, eu acho que esse é um modelo que realmente veio para ficar. Na segunda venda direta da Copa Sabe, foram comercializados 17 dos 20 lotes ofertados, quase 400 mil reais. Newton, do Aras PJ, aproveitou uma das ofertas e comprou o macho Impacto da Sabe, filho da campeã das campeãs nacional de marcha, balada da linda Boa Esperança. O criador acredita no futuro do jovem animal. É um cavalo que eu acho que tem potencial de competir em pista, entendeu? Vender coberturas de reprodutores reconhecidos na raça também faz parte da estratégia para viabilizar eventos. A Associação dos Criadores do Estado do Rio de Janeiro aproveitou a nona edição da Copa Sabe para promover a venda das 35 coberturas que recebeu de criadores do Estado Fluminense. De uma forma geral, para qualificar as pessoas, peões e proprietários, que é importante, e promover algumas exposições, premiações, etc. Tem a final da Copa de Marcha Nossa, que a gente faz, é a semestre que promove. Tem um evento que a gente premia as pessoas que se destacaram a nível estadual e a nível nacional também. Então isso tudo é revertido através desse dinheiro. Entre as coberturas ofertadas estavam as do garanhão tricampeão nacional de marcha, Sadam da Pau Grande. José Rafael adquiriu uma. Eu só comprei porque eu acredito. Eu acho que, cruzando com as nossas éguas lá em casa, com certeza nós vamos tirar produtos que amanhã vão estar na gambeleira. Buscar alternativas no próprio cavalo para tornar os eventos viáveis financeiramente. A palavra criatividade parece ser fundamental para a estratégia de fomento. A gente não pode deixar de maneira alguma acabar ou diminuir a quantidade de eventos. Nós temos que pensar em mais, nós temos que se projetar para mais, porque o futuro, eu vejo um futuro assim, muito bacana para o Mangalaca Machador por causa dessa chegada de novos criadores. Isso aí, a gente tem que se preocupar e projetar e trabalhar para isso.